Olá, na aula de hoje veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Floerner, vamos para o combate? Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, mas a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o parcial ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Item errado, Lei nº 8.429 de 92, artigo 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Estudante estuda 2020, questão inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às culminações desta lei, não se limitando ao valor da herança. Item errado, Lei nº 8.429 de 92, artigo 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às culminações desta lei até o limite do valor da herança. Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que É taxativa a lista de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Item errado, conforme a Lei nº 8.429 de 92, é exemplificativa a lista de atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11. Importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, causam prejuízo ao erário, artigo 10, atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11. Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Para a caracterização dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos. Item correto, Lei nº 8.429 de 92, Para a caracterização das condutas de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos, mas apenas o enriquecimento do agente público e prejuízo à probidade no exercício de suas funções. Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que E tem errado, Lei nº 8.429 de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. Estudante estuda 2020, inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, com exceção de presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Item errado. Lei nº 8.429 de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito, inciso 1, receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel. E tem correto, Lei nº 8.429 de 92, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Item correto, Lei nº 8.429 de 1992, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 3, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que não constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. E tem errado Lei nº 8.429 de 1992, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 4, utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Item correto. Lei nº 8.429 de 1992, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 5, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Banca CESP STM 2018 Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. O servidor que não entraria em exercício no prazo legal, item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Banca CESP TRE 2017 Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço quando sofreu um acidente que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez da servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas, o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando o Junta Médico Oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Banca CESP, TRE 2017 Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico-judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. E tem errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Banca CESP, TRE 2017 Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas, é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso, em tela, Maria teria direito à remoção, desde que faça a solicitação. Banca CESP, TRE 2017 Anderson, servidor do TRE Bahia, sofreu grave acidente no exercício de suas funções, o que resultou na amputação total de seu braço esquerdo. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se que ele não poderia exercer as funções anteriormente exigidas pelo cargo que ocupava. Diante disso, Anderson passou a exercer outra função compatível com sua limitação. Conforme a Lei nº 8.112, de 1990, a situação apresentada configura a hipótese de letra A, aproveitamento, letra B, readaptação, letra C, reintegração, letra D, recondução, ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B, readaptação, artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Logo, Anderson pode retornar ao trabalho, desde que em um cargo compatível com a sua nova realidade. NC Procurador 2019 Conforme a Lei nº 12.846, de 2013, é correto afirmar que A lei dispõe sobre a responsabilização administrativa e criminal de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Item errado Lei nº 12.846, de 2013, artigo 1º Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Banca CESP, assistente de Procuradoria 2019 Considerando a Lei nº 2.846, de 2013, a responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Item errado Lei nº 12.846, de 2013, artigo 18 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Banca CESP, assistente de Procuradoria 2019 À luz da Lei nº 12.846, de 2013, para avaliar a graduação da sanção administrativa a ser aplicada, a autoridade competente está impedida de considerar parâmetros referentes ao estado econômico do infrator, devendo se restringir ao dano ao erário efetivamente apurado. Item errado Lei nº 12.846, de 2013, artigo 7 Serão levados em consideração na aplicação das sanções Inciso 6 A situação econômica do infrator Banca CESP, assistente de Procuradoria 2019 À luz da Lei nº 12.846, de 2013, as sociedades empresárias consorciadas por força de contrato administrativo são responsáveis solidárias entre si por atos de improbidade administrativa, respondendo irrestritamente uma pelas outras nos âmbitos administrativo, civil e criminal. Item errado Artigo 4º, parágrafo 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. VUNESP, Administrador Judiciário 2019 De acordo com a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, é correto afirmar que no processo administrativo para apuração de responsabilidade será concedido à pessoa jurídica prazo de 15 dias para defesa. Item errado Lei nº 12.846, de 2013, artigo 11 No processo administrativo para apuração de responsabilidade será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para defesa, contados a partir da intimação. Estudante estuda 2020, questão discursiva Texto de apoio Lei nº 8.429, de 92, artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Questão Conforme doutrina e jurisprudência, esse rol de princípios é exemplificativo ou taxativo? Justifique O rol de princípios mencionado em seu artigo 11 Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade É exemplificativo, ou seja, a violação a qualquer princípio da administração pública caracteriza ato de improbidade administrativa Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro Entre aspas A rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro imposto à administração pública pode constituir ato de improbidade administrativa No entanto, há que se perquerir a intenção do agente para verificar se houve dolo ou culpa pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei, como se verá no item subsequente Conforme STJ, nem toda violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa É imprescindível a sua tipificação que o ato ilegal tem origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa, de falta de improbidade do agente público Conclusão A caracterização destes atos, mesmo exigindo conduta dolosa, pode resultar de qualquer ação ou omissão E mais, a existência de efetivo prejuízo aos cofres públicos é irrelevante para a caracterização dos atos violadores de princípios Banca SESP, analista judiciário 2014 Segundo o atual entendimento do STF e do STJ, configura crime o porte de arma de fogo desmuniciada que se caracteriza como delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física mas a segurança pública e a paz social Item correto STJ e STF O porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização, mas desmuniciadas configura o delito de porte ilegal previsto no Estatuto de Desarmamento tendo em vista ser um crime de perigo abstrato ou presumido Cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física mas a segurança pública e a paz social sendo, portanto, irrelevante estar a arma de fogo desmuniciadas Banca SESP, defensor público 2015 Tales foi preso em flagrante delito quando transportava sem autorização legal ou regulamentar dois revólveres de calibre .38 desmuniciados e com numerações raspadas Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores relativa a esse tema O fato de as armas apreendidas estarem desmuniciadas não tipifica o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da total ausência de potencial lesivo da conduta Item errado O STJ considera que porte de arma desmuniciada é crime Para a corte, o simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento por se tratar de crime de perigo abstrato Observação Outro entendimento pacífico do STJ trata de armas que não funcionam mais Para o tribunal, se constatada por perícia técnica a inaptidão da arma de fogo para o disparo fica descaracterizado o delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento Banca SESP, juiz de direito 2015 O crime de omissão de cautela previsto no Estatuto do Desarmamento é delito omissivo, sendo a culpa na modalidade de negligência o elemento subjetivo do tipo Item correto Lei 10.826, artigo 13, omissão de cautela Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade O tipo penal traz em sua redação um dos elementos da culpa A inobservância do dever objetivo de cuidado O elemento subjetivo do tipo é a culpa na sua forma omissiva A negligência que se configura quando alguém não adota as cautelas devidas antes de agir Banca SESP, promotor de justiça 2014 Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo o responsável legal de empresa que mantenha sob sua guarda sem autorização no interior de seu local de trabalho arma de fogo de uso permitido Item errado O crime trazido pela questão é o de posse regular de arma de fogo de uso permitido Lei 10.826, artigo 12 Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa Banca SESP, promotor de justiça 2014 Se for possível, mediante o uso de processos físico-químicos recuperar numeração de arma de fogo que tenha sido raspada estará desconfigurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito devendo a conduta ser classificada como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Item errado Lei 10.826, artigo 16, parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem Inciso 1 Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato O crime se consuma com a supressão da marca Ficou com dúvida em alguma questão? Deixe sua dúvida nos comentários Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso grupo do Telegram E tem acesso a conteúdos exclusivos Basta acessar a descrição desse vídeo